A vida é triste, seu moço A vida é triste que chora Quando um amor vai deixar Por um amor eu não choro Prefiro sempre cantar Quando se vai o amor Desses que a gente quer bem Fazem que terá seu ouro Até que um dia ele venha Quando se vai o amor Desses que a gente quer bem Fazem que terá seu ouro Até que um dia ele venha Eu tive na vida Tantos amores que me fizeram sofrer Porém de todos eu esqueci Só um não posso esquecer Eu tive na vida Tantos amores que me fizeram sofrer Porém de todos eu esqueci Só um não posso esquecer Sabe quem é Esse amor é você Eu não devia dizer Você faz que não sabe Para me fazer sofrer Mulher que não consente Seu marido passear E por qualquer besteira E por qualquer besteira Pega logo a reclamar É bom ficar em casa Para as crianças balançar Chega pra lá Deixa o homem se virar Chega pra lá Deixa o homem se virar Chega pra lá Deixa o homem se virar Homem casa o dia inteiro Só faz atrapalhar E mulher que muito anda Sempre dá o que falar Quando a vida é boa Não precisa pressa Até quarta-feira A pisa dessa Pra que vida melhor Vale quem tiver boca Eu nunca vi coisa assim Oh, que gente tão louca Quando a vida é boa Não precisa pressa Até quarta-feira A pisa dessa Pra que vida melhor Vale quem tiver boca Eu nunca vi coisa assim Oh, que gente tão louca Eu quero ver Carvão queimar Eu quero ver Queimar carvão Eu quero ver Maquiapão Pega fogo no salão Eu quero ver Carvão queimar Eu quero ver Queimar carvão Eu quero ver Maquiapão Pega fogo no salão Vamos pra casa de louca E lá é bom que tem tudo o que se quer Vamos pra casa de louca Pra seu governo está assim de mulher Vamos pra casa de louca E lá é bom que tem tudo o que se quer Vamos pra casa de louca E lá é bom que tem tudo o que se quer Vamos pra casa de louca E lá é bom que tem tudo o que se quer Vamos pra casa de noca Pra seu governo nascer de mulher Vamos pra casa de noca O que não é bom e tem tudo o que se quer Vamos pra casa de noca Pra seu governo nascer de mulher Pra seu governo nascer de mulher